Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alistair, serão bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês mais um episódio de Royal Quest. A galera que estava aguardando aí pra jogar junto comigo... Nossa, o rabo tá dando ali uma viravolta, véi. Meu Deus, deu um bug no rabinho da minha personagem. Ela sentou ali. E é o seguinte, pessoal. Quem estava aguardando pra trazer mais gameplays aí de Royal Quest, aqui estamos. E o link tá na descrição. O jogo é gratuito, você pode baixar, a gente pode jogar junto, beleza? E essa semana ainda vai sair uma live de Royal Quest, tá? Então, se você curte MMORPG, gratuito. É um jogo que é leve pro seu computador, dá pra rodar tranquilo. Não é muito pesado. Eu já tô nível 15 já. Eu queria chegar no nível 20, mas tem algumas coisas que eu vou precisar da ajuda de vocês aí durante a live, né? A galera que me adicionou aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Todo mundo que me adicionou aqui. Tem gente que já tá nível 51, galera. 53. Meu Deus do céu. Pô, viciado, né? Malévolas tá 20. Luke, 14. Joe, 15. Gusto, Edith, 16. Tal. Você pode me adicionar também. Eu tô com uma personagem feminina. Princess Lestat. Ok? Quando a gente estiver perto, assim, você vem e me adiciona. Então, isso aí vai acontecer em live. Bom, galera. No vídeo de hoje, a gente vai fazer aí algumas quests. Que tem aqui, ó. Dark Xamã. A gente vai lá pegar esse Dark Xamã aí pela orelha. Será? E tem aqui também mais uma quest, que é essa Root of Evil, que eu quero fazer também. Vamos pegar aqui o nosso Tiranossauro Rex. Não se esquece aí, pra você baixar o jogo, pra você se inscrever. É facinho você... Nossa, mãe. Vou morrer, Cristo. Sai, 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 sai. Nossa, abriu um monte de coisa errada aqui, mano. Nossa, eu vou morrer. Não, brincou. Lestat burro. Que tristeza, galera. Eu morri, mano. Eu fui passar no meio dos mobs também, né? Porque ele ia ser o bãozão. Que é isso aqui? Connor Bars Show. É isso mesmo que tinha que fazer? Eita, nois. Onde que a gente entrou aqui? O meu ataque é muito forte, galera. Cê é o bicho mesmo, hein, doido. Só não pode vir uns 50 em cima de mim, né? Achei que ia ser uma quest tão fácil. Nossa. Nossa, vou morrer. Ah, não, meu Deus do céu, viu? Ninguém quer colaborar comigo. O pessoal que joga direto vai falar Lestat noob, hahaha. Mas não é fácil, não, mano. Não é fácil, não. Bom, galera. A gente não conseguiu fazer essa quest e a gente vai fazer junto. Porque eu sozinho não vou dar conta, tá? Aqui também a gente vai ter que matar um monte de bicho. Tem uma do Dark Xamã aqui que é ali perto também, ó. É, vamos tentar ali, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir, não. A gente vai ficar potando, mano. Porque não tem jeito de passar por aqui sem ser atacado. Olha isso. Olha o tanto de mob que tem aqui, mano. Se juntar um monte de mob em cima ferrou, tio. Cês acham que é fácil? O jogo é gratuito, mas é fácil? É nada. E olha só. O barco. Vamos andar de bote. E chegamos ao Xamã Village. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma treta. A gente vai potar tudo que a gente tiver aqui, mano. Porque já sabe, né? Life é o que a gente mais precisa. E vamos tentar entrar aqui, né, mano? Vamos tentar pegar pelo lado aqui. O que eu acho meio difícil. Porque tem muita gente chegando. Meu Deus do céu, velho. Eu sozinho não dou conta. Goodness. Passei, velho. Meu Deus. Vamos na casa do Xamã. É isso aqui que era pra fazer? Surpreta, motherfucker. Nossa. Ainda bem que eu fiquei aqui, né? Olha só. Corre, mano. Nossa. Vou morrer, velho. Para. Para. Você tem que morrer nas minhas mãos. Custe o que custar. Ah, não deu, mano. Nossa. Tá muito sanguinário esse jogo. Velho. Esse Xamã aqui tem 5.200 de life. Eu não vou dar conta de fazer isso sozinho, não. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Meus queridos inscritos. Bom, galera. Vocês viram aí que tá bem difícil, né? Eu passar as missões, então, né? Ainda mais com aquele Xamã lá. O Dark Xamã. Que não foi fácil, né? Acabei chegando lá e 2 hits já me levou. Então, vocês viram que é um boss bem forte. E a gente vai ter que fazer isso junto, tá? Então, vou precisar da ajuda de vocês. Eu quero muito mesmo que vocês joguem comigo aqui. Pra gente conseguir passar essas fases, ok? Então, quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Agora, quinta-feira, essa semana, a gente vai jogar... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.